Olá! Muito boa tarde a todos! Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula em directo de 45 minutos de Cross Training. Eu sou o João Pinheiro. Sou o grupo training do Homes Place da Boa Vista. Sejam bem-vindos. É bom estar novamente em treino com vocês. Vou pedir-vos que vão dando algum feedback em relação ao Samson. Se conseguem ver bem, ouvir bem. Estarei mais ou menos aqui neste espaço de treino. Certifiquem-se que têm algum espaço para conseguirem treinar. Mais ou menos para conseguirem ir ao chão, fazer umas posições de preencha, fazer alguns agachamentos. Olá! Olá a todos! Estou bem? Obrigado! Espero que vocês também estejam bem. Obrigado, Rosa, pelo feedback. Então, meus caros, a aula que eu preparei para vocês, a aula de Cross Training, tem a duração de 45 minutos. Hoje, para quem está habituado a realizar as aulas de Cross Training, já sabe, é uma aula de intensidade alta, uma aula dinâmica. Devido ao ser uma aula em casa, que nós não temos a possibilidade de usar tanto material, vamos tentar aumentar a intensidade um bocadinho para a diminuição dos tempos de descanso. Por isso, estejam atentos ao feedback que eu vou dando em relação aos exercícios que vão a seguir. caso não estejam tão habituados a estas andanças, a estas aulas. Sem problema nenhum, eu vou dando também algumas opções e vão também fazendo no vosso ritmo. Está bem? Apesar de fazermos blocos de, por exemplo, 45 segundos, se às vezes necessitarem de encurtar ligeiramente, não tem problema nenhum. Tentem ajustar sempre. Tentem desafiar. Tentem aceitar o desafio e ir atrás daquilo que eu vou desafiando. Mas sempre que tiverem de ajustar, façam. Sem problema nenhum. O importante é que sintam que o treino tenha qualidade. Ora bem, vamos começar. Vou só pôr a música para vocês, para ver se vocês conseguem ouvir. Mesmo com a música, conseguem-me ouvir, por favor? Vamos lá, desde aqui. Conseguem ouvir com a música? Ok, obrigado. Ora então, vamos ao nosso aquecimento. Estamos prontos? Espero que tenham aí alguma água à vossa beira. Espero que também tenham aí uma toalha. Então vamos preparar-nos. Vamos começar o nosso aquecimento. Olha, temos o seguinte. Temos um aquecimento em duas partes. Na primeira parte, vamos fazer 30 segundos de execução para 10 segundos de execução. Mais focado em ativação muscular, com as transições com calma. Ok? Então, em primeiro lugar, vou-vos pedir uma posição de preencha, onde vamos começar mais ou menos assim aqui, neste espaço. Ok? Por isso tenham esse espaço mais ou menos disponível. Então, vou só colocar aqui a música, por favor. Ora então... Então, preparamos o tempo. O timer aqui pronto. O timer aqui pronto. Preparamos a música. Ora então, vamos a isto. Agora sim. Agora, preparamos 5 segundos para começar a interposição de preencha para o seguinte. Olha, mão ao lado. Portanto, o pé à frente. Columamos o tronco. Temos um deep lunge climber. E não precisamos do lado contrário. A frente com a linha perto. Braça a mão à frente. Promola a coluna. Portanto, acompanha a mão com o olhar. Tranquilo. Olha, esta é a primeira parte. Vamos fazer uma excepção de ombro do lado. 3, 2, 1. Ok? Vamos. Voltamos aqui em cima. Segundo exercício. Voltem bem. Vamos caminhar com as mãos até chegar à preencha. Vamos. 30 segundos. Então, vai colocando a mão no chão. Desde a mão, sem a frente, até chegar à redução de preencha. Voltamos aqui em cima. Quem quiser pode adicionar mais velocidade da descida. Inclusive pode ir um bocadinho mais à frente. Continuem. Vamos só sacrificar que estão... Não consigo agastar. Agora bem. Percebem o exercício. Vamos escolher agora a posição de agachamento isométrico. Ok? Então. Meio agachamento. E aguentamos a posição de agachamento. Pente bem aberto. Costas direitas. Arminar forte. E aguentamos a posição. Marquemos mais 12 segundos. Respira. 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 Respira à posição. Ok, Mouser. Vamos então. O último exercício desta primeira parte de aquecimento. Vamos discutir então com o pé de lancho para o lado de lado. Lancho para trás. Voltamos para cima. Cheio a ser. 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 Cheio a ser da frente e para frente. Tranquilo. Vamos aquecendo a parte muscular. Tranquilamente. Na parte a seguir. Já vamos a aquecer mais a vossa parte muscular. Mais dinâmico. Ok. Descansa. Só bem. Estamos a descansar. Um minuto. Só para apresentar a próxima parte. Malta então. Aproveitando esta parte para ativar a parte muscular e a parte articular também. Segunda parte. Temos o seguinte. Temos um M-Rep de 4 minutos. M-Rep. As many reps around as possible. Vou-vos desafiar aqui a aumentar um bocadinho a frequência cardíaca. Então nestes 4 minutos vou-vos pedir o seguinte. Em 4 minutos. Os seguintes exercícios. 20 repetições de Jumping Jack. Para a seguir realizar 15 repetições de agachamento com o peso do corpo. Seguido de 10 movimentos de Half Body Pick. Ok. Coloquem a intensidade que conseguem. Está bem? Olha. Preparamos. Repetindo. 20 Jumping Jacks. 15 agachamentos com o peso do corpo. E 10 Half Body. Ou Down Up. Preparamos. 3. 2. 1. Começa. 4 minutos a aumentar. 20 Jumping Jacks. Lava 100. Baitindo. Amém. 45eun. . Olha. Diga os agachamentos com o peso do corpo. . Não precisa-te fazer no meu ritmo. Faz no vosso ritmo. 금ira aos 15. Olha, pé atrás, sobe. Pés atrás, sobe. Down, up. Down, up. Vamos. Olha então. Façam o ritmo que conseguem. Exatamente. Sim, jumping jacks. Os 15 agachamentos, os 10 down ups. O objetivo é que exista um contínuo exercício. Uns 4 minutos, sempre em movimento. Já só faltam 2 e 50. Olha, segunda onda. Para mim. Contral a respiração. Fácil. Passa-te ao gachamento. Passa-te. Já estás habituado a este tipo de treino, podes puxar mais um pouco. Não estás tão habituado, tranquilo, fazes mais conto do lado. Estamos quase a chegar a meio do air breath. 2 minutos e 10. Olha, vou para os meus down ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Dez. Olha, vai com a onda. Vamos. Tenta que a tua frequência cardíaca vá subindo progressivamente. Exatamente. Tenta manter o controle da respiração. Ainda não estamos no pico mais alto de intensidade no nosso treino. Está bem? Vai subindo a intensidade. Sempre que precisares de abrandar um pouco, para ganhar um bocadinho fogo, ou se diz que está a fugir demasiado, lembra-te que ainda estamos a terminar o nosso aquecimento. Vai com calma. Está bem? Olha, falta aproximadamente 1 minuto. 1 minuto. O Nesslang Ramp. Então, os 20 jumping jacks, os 15 agachamentos, os 10 down ups, ou half burpees. Vamos lá. Passo para o agachamento. Passo para o agachamento. Passo para o agachamento. Passo para o agachamento. Mais 25 segundos. Olha, sem exercício, logo. Pes atrás, mesa à frente, solta o tronco. Mãos, pés, desce, tronco. Mais. Cinco, quatro, três, dois, um. Descansa. Ótimo. Então, dois pulperas, beba água. Ora bem, dou por terminado o nosso aquecimento. Passamos agora para a parte da série. Ora bem, gente, respira, recupera e escuta a primeira parte do nosso treino. Primeira parte do nosso treino, temos o seguinte, vamos trabalhar por tempo. Temos cinco exercícios, 45 segundos de execução para 15 segundos de descanso. Temos três rondas a estes cinco exercícios. Então, em primeiro lugar, vou-vos pedir 45 segundos de... Lembram-se dos jumping jacks que fizemos há bocado? Olha, vamos fazer uma posição mais baixa e vamos fazer smurf jumping jacks. Ora bem, vamos fazer o jumping jack dos estrumpes. Ok? Basicamente, posição mais baixa e vamos fazer um movimento de jumping jack numa posição baixa. Ok? 45 segundos, sim, é para sentir a perna. 45 segundos deste movimento. A seguir, vamos fazer 45 segundos de salto com agachamento. Agachamento em salto. Ok? Seguidamente, depois do descanso, obviamente, temos uma posição de hollow hold. Então, diga para cima, ponta do pé apontada para a frente, braços lá para trás e aguentamos uma posição de exometria de flexão da coluna. Ok? 45 segundos. Exercício. Em quarto lugar, vou-vos pedir 45 segundos de push-up, flexão de braços no solo. Terminamos com 45 segundos de mountain climber cruzado. Ok? E isto foi uma ronda. Voltamos depois ao início. Está bem? No fim da ronda, temos mais descanso. Ou seja, depois do último exercício, temos 45 segundos de descanso. Preparamos? Vamos à segunda parte, então. Prepara? Então, temos três bonas à nossa espera. Preparamos? Cinco segundos. Deitamos. Posição baixa. Small jacks. Small jacks. Baixo. Abro feixa. Abro feixa. Acompanhe com o movimento das mãos. Exatamente. Aguenta a posição baixa das pernas e junto ao movimento, puxar pelo ali. Se o movimento está demais, pode desviar mais um bocadinho. Vamos. Jumping jacks. Em posição de estrofo. Baixo. Baixo. A única maneira de eu caber aqui na câmara é mesmo fazendo este exercício. Vamos. Dez segundos. Está forte para a perna. É o primeiro objetivo. Três. Dois. Um. Sol. Descansa. Quinta segundos. Ok. Segundo exercício. Agastamento com o salto. Jumping squat. 3, 2, 1. Vamos. Agachamento com o zé. Quando já não der para fazer o salto, passas para agachamento normal. Sem problema. Vamos. Vamos. Aguenta. Aguenta. Faltão. Mais 12 segundos. Dez. Aí a perna. Anda. Já não dá para fazer o salto? Passa agachamento normal. 3, 2, 1. Descansa. Olha. Vamos ao chão. Bem baixo. Feitamos. Então. Primeira opção. Mais deficiante. Braços ficados atrás. Seguimos o tronco. Segunda opção. Mãos atrás da nuca. Terceira opção. Braços para a frente. Hollow hold. Diga os um dos no chão. Outra opção. Outra opção. Outra opção. Aguenta. 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 Vamos. Faltam mais 15 segundos. Isso. Olha. Quando eu faço estas posições mais no chão, se não consegues ver no teu ecrã, tenta arrastar as mensagens. Ok? Ok? Tenta afastar para o que conseguires ver no teu ecrã, quando as tuca em baixo. Ok? Descansa. Vamos para o plato exercício. Pantiga para baixo. Tenta afastar para baixo. Tenta afastar para baixo. Vamos lá. Tenta afastar para baixo. Tenta afastar para baixo. Tenta afastar para baixo. Na segunda, mountain climber cruzado. Pode ficar até baixo. Para a prensa. 3, 2, 1. Cruza o joelho. Dá o perfil contrário. Feito aberto. Ombres fortes. Não subas a anja. Não tem anja em baixo. 10 segundos. Cruza, cruza, cruza. Vamos. Estou contigo. Anda. Descansa. 45 segundos. Descansa. Aproveita para beber água. Aproveita para limpar essa água que foi acumulando aí na testa. Bom trabalho. Isto foi uma ronda. Temos mais duas. Segunda ronda. Exatamente igual. Exatamente as mesmas opções. Caso o exercício principal esteja a ser demasiado exigente. Está bem? Segunda ronda. Vamos ver isso? Vamos então. Prepara. Posição baixa. Posição baixa. Fora, dentro. Fora, dentro. Isso. Para dar. Os joelhos ligarem para fora. Vamos fazer o movimento. Aguenta. Descansa. Bora. Faltam cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Descansa. Descansa. Boa. Descansa a perna. Vamos. Espirar ela. Olha. Pegar a chamina do Gonçalo. Descansa. Três. Dois. Um. Vamos. Amortece. Salta. Amortece. Salta. Três. Tente que a aterragem no chão seja o mais claro possível. Conomem tudo o zelo e o joelho e a anca a amortecer o impacto e depois faz um ligeiro salto só o suficiente para tirar o pé do chão. Está bem? Vamos. Continua. Vinte segundos. Descansa. Vinte segundos. Vinte segundos. Vinte. Está quase. Vinte. Vinte. Dois. Um. Trabalhou. Vai completar miduado. Vamos ao somo. Solo. Então, temos o Hollow Hold. Exalme-te a vida. Perna sai do chão, ponto sai do chão. Fica braços. Ou os braços ficam atrás da nuca. Ou se for mais acessível, braço à frente. Vamos. É como se quiser se aproximar a linha das duas costelas à linha da anca. É exatamente em curta o espaço abdominal. Braços para trás, para o maior desafio. Vamos. Respiração curta e frequente. Vamos, força à final. Força à final. Três, dois, um. Descansa. Olha, a linha para baixo. 45 segundos de push-up. Prepara. Três, dois, um. A contar. Oh, yeah. Olha. Força no peitoral. Força no peitoral. Controla o peito até lá em baixo. Empurra ao chão. Olha, faltam 20 segundos. Com paciência. Com paciência. Nos últimos chupos, é normal custar mais. Por isso, controla mais também. Força. Três, dois, um. Boa. Descansa. Muito bem. Continuamos cá em baixo. Continuamos em preencha. Agora, para o mountain climber cruzado. Prepara. Vamos. É o quinto exercício. Peito aberto. Cruza, cruza, cruza. Respira. Olha, vem tomar fora. Quando cruzas o joelho à fora, voltas atrás e inspiras. Cruzas à fora. Voltas atrás e inspiras. Mais 20 segundos. Tenta manter. Tenta manter a certa decisão. Boa. Vamos. Vamos. Falcão. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Descança. Ok. Descanso. Maior. Por aqui, cinco segundos. Pera. Boa. Vai nos caixos. Terceira e última ronda. Smurf jumping jacks. É agachamento com salto. Rola ou volto. Puxa. Não tem o ar para cruzar. Ok? Só mais uma ronda destes três. Preparamos. Temos dez surtos. Vai subindo. Espero que já tenha medido a água. Prepara. Três. Dois. Vamos. Pembaixos. Fora. Dentro. Fora. Dentro. Vamos. Posição baixa. Fora. Dentro. Dentro. Coxa. Quase. Quase. Aguenta. Aguenta. Fora. Dentro. Fora. Dentro. Andra. Três. Dois. Um. Descansa a perna. Boa. Estamos quase. Agachamento com salto. Olha. A perna. Já está a ficar de rastos. Podes fazer a gacha muito normal. Está bem? Bora. Vamos. Puxa também para a tua frequência cardíaca. Quanto melhor e mais ritmo conseguires manter ao longo dos 45 segundos, vais sentir também a tua frequência cardíaca. Aproveita. Aproveita a sucessão de exercícios, também para trabalhares a frequência cardíaca. Trabalha o carro muscular. Andamos. Fecha o teu salto. Vamos lá. Três. Dois. Um. Já não voltamos aqui. Descansa. Vamos baixando. Alto ao solo. Descansa. Baita. Três. Dois. Um. Hollow hold. Descansa. Tria. Vamos. Tinha lição no rétrio final. Vamos ao pé para a frente. Braço atrás. Braço atrás. Ou atrás da cabeça. Ou ao lado. Apontando para a frente. Vamos. 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 Faltam mais 20 segundos. Vamos. Isomotria. Isomotria. Isso mesmo. Bora. Bora. Faltam 10. 9. 8. 7. 6. 5. 5. 3. 2. 1. Bom trabalho. Bora bem. Faltam dois exercícios para acabar esta parte. Puxa. Monta-me lá para cruzar. Prepara. Puxa. Alela. Puxa. Agente. Puxa para o lateral. Puxa para o abenço. Vamos. Deve-se a mão bem abertos. Exatamente. Encontra a posição das mãos. Relativamente ao ombro. Que te deixa mais confortável com a frente do movimento. É puramente individual. Um pouco mais aberto. Um pouco mais fechado. Encontra a posição que é mais confortável com o teu ombro. Agora faltam 10 segundos. Dá tudo. Dá tudo. Dá tudo. E descansa. Agora vem. Monta-me lá para cruzar. Descansa uma alta. Vamos para o último. 3. 2. 1. Vamos. Monta-me quase a cruzar. Bora, 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 bora. Cruza. 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 Ademinal forte. Ombos fortes. Só mexe as pernas. Só mexe as pernas. Vamos. Olha, temos mais 25 segundos. Let's go. Mantém, mantém, mantém. Vamos tentar acelerar. Tentos acelerar. Agora faltam 12 segundos. Bora, 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 bora. Acelera. Acendeia agora. Vamos. Vamos. Descansa. Descansa. Mais tempo de descanso. Bom trabalho. Agora bem. Uma parte já está conduzada. Agora bem. Malta, vamos à segunda parte. Olha, aproveita para beber água. Recupera. Tranquilamente. Aproveita. Ou então, passo a explicar a próxima parte. Olha, a próxima parte é a seguinte estrutura. É uma estrutura de pirâmide invertida. Então, o que é que quer dizer? Vamos começar com um bloco de tempo mais alto. Vamos retirando 10 segundos de execução. Até chegamos ao bloco de 20 segundos. Depois, invertemos. Então, vamos subindo pela borda inversa. Até chegar novamente ao exercício do minuto. Então, temos 1 minuto. Descansamos apenas 10 segundos. Um exercício de 50. Descansa 10 segundos. 40. 10 segundos. 30. 10 segundos. 20. Fazemos os 20. 10 segundos. A subir novamente até chegar ao minuto. Ok? É só uma vez. Desce, sobe e acaba. Esta parte. Está bem? Ora bem. Exercício de 1 minuto. Começamos com o quê? Um exercício mais cardiovascular. Vamos simular double unders. Ou seja, salto duplo, como se estivéssemos a saltar a corda. Ora, quem tiver corda e tiver aí à mão, até pode utilizar. Então, o que é que nós vamos fazer? O double unders. Os double unders, como é que nós vamos simular? Double unders, vamos então, olha. Vamos saltar na ponta do pé, durante 1 minuto. Faz a caneta o suficiente para conseguirmos fazer 2 toques na coxa, como se déssemos 2 voltas à corda. Como se passássemos 2 vezes a corda em cada salto. Está bem? Então, salto para o sítio, na ponta dos pés e 2 toques na coxa. Ok? Construímos-semos a fazer double unders. Este é o exercício de 1 minuto. Exercício dos 50 segundos. Vou pedir 50 segundos de jumping lunge. Salto em posição de lunge. Ok? Seguidamente, exercício dos 40 segundos. Vou pedir 40 segundos de vir-up. Vai mais? Fecha o meio, abre. Fecha o meio, abre. Exercício dos 30 segundos. Uma prancha isométrica em posição de push-up. Ou seja, vou à minha posição média de push-up e aguento 30 segundos em posição de meia push-up. Ok? Posso colocar os joelhos no chão, se for necessário. Exercício dos 20 segundos. 20 segundos em tuck jump. Puxo os joelhos ao peito. Então, 20 segundos aqui neste movimento. Quem não consegue fazer este exercício com tanto impacto, vai fazer 20 segundos em sprint em high knees. Em skipping out. Estão bem? Prepara. Preparamos o exercício do minuto. A nossa pirâmide começa em 5 segundos. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Dolo, Anders. Vamos lá. Abraços junto ao motor. Malta, não dá para fazer um salto tão alto. Bora, pode fazer simples. Como se tivesse a saltar a cápula, simples. Vamos. 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 Abraços junto ao motor. 9, 2, 1... Três, dois, um, descansa, para. Não posso subir, não posso subir a vida. Repara, vamos com o salto, bora. Vamos, de uma perna para a outra. Não dá para fazer o salto, olha. Lando alternado. Sem o salto. É alta, vamos. Bora, maltão. Seguindo cinco segundos, estamos a doido. Puxa pela perna, puxa pela perna. É normal, é normal levantar a gostar. Bora. Cinco. Quatro, três, dois, um, descansa. Uhul. Aproximo. Próximo. Vira. Vamos. Bora, bora. Faltam vinte segundos, estamos ao banho. Estende. Estende. Fecha o banho. Usa o abdominal. Fecha o banho. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai fazer com as pernas tão esticadas. Olha. Fecha. Descansa. Em jackknife. Descansa. Estira. Exercício dos trinta segundos. Exército dos trinta segundos. Um chato em exaltria. Um chato em exaltio. Coloca o bairro. Descansa. Anda. Força para o pão. Força afinal. Deixa atender. É normal. É normal. Três, dois, um. Descansa. Sobe. Back jumps. Três, dois, um. Anda. Olha, não dá. Vamos lá. Joelho alto. São só vinte segundos. Três, dois, um. Descansa. Vamos lá. Vamos cá em baixo. Olha, malta. Descemos tudo. Subimos até o minuto. Bora. Exercício dos trinta segundos. Vamos. Puxa. Isométrica. Também na amplitude. Acuenta. Dez segundos. Olha, joelho do chão. Só necessário. Três, dois, um. Saiu. Vá rio para cima. Vamos ao desiderar. Prepara. Vamos. Vamos. Tenta fazer o tempo estipulado. Não dá para fazer tanto tempo sem problema. Descansa quando tem que descansar. Está bem? Vamos. Vamos. Bora, bora, bora. Vamos, vamos. Cinco, quatro, três, dois, um. Descansa. Faltam dois. Olha. Os exercícios com mais tempo. Cinco, quatro segundos. Já desculpamos. Vamos. É o último exercício do pé nos dois. Vamos. Puxa agora. Puxa agora. Isso mesmo. Ok. Ok, José. Ótimo. Vamos. Vamos. Lembra. Não há para fazer o esfalto. Ótimo. Tranquilamente. Pé no outro lado. Vamos. Uma outra. Uma outra. Três. Dois. Um. Boa. Olha. Para começar. Ou melhor. Para terminar. Como utilizamos. Os double-owners. Olha. Um salto com menos amplitude. Um salto com menos amplitude. Dois. 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 Armalta. Quinze segundos. Vamos. É para terminar. É para terminar. Para terminar esta parte. Não é para terminar o treino. Para terminar esta parte. Olha. Três. Dois. Um. Descansa. Boa. Respira. Bom trabalho. Se sentiram? Aqui a frequência cardíaca. Bem forte. É porque conseguiam puxar o treino. Para o dia de balde. Muito bom. Está bem? Última parte do nosso treino. Boa. Capeco. Teste. Um. Boa. 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 Um. Boa. de, vou-vos pedir, 2 minutos do maior número de burpees que conseguirem fazer em 2 minutos. Vocês escolhem um ritmo, começar rápido ou começar mais controlado, e ir gerindo os 2 minutos dentro daquilo que eu consigo. Se quiserem um maior desafio e começarem num ritmo alto e tentá-lo manter durante o maior tempo possível, podem fazê-lo. O que eu quero é depois vocês aqui nos comentários me digam quantos burpees conseguiram fazer em 2 minutos. Vamos criar aqui um pequeno desafio, uma pequena competição, mas é uma competição com vocês próprios. Prepara. Então, 2 minutos. Só uma vez. O melhor esforço que você consiga. Prepara. Seis segundos que você consiga. Seis segundos que você consiga. Vai, os dois minutos vão contar. Vamos, conta, conta, conta. Vamos. O tempo está passando. Conta as tuas repetições. Anda, não raios nenhuma repetição. Anda, queres saber quantas fizeste no fim. Vai. Vamos. Anda, controla o corpo para baixo. Empurra. Pés para frente. Quinto salto. Vamos. Vai malta, vai malta. Estamos quase a chegar ao meio do tempo. Vamos. Um minuto e dez para o fim. Vamos. Acredito que já exista uma alta a chegar aos 20 burpees. Vamos. Se não estás nos 20, tenta aproximar. Anda. Continua a contagem. Bora. Está malta. Vamos. Faltam 40 segundos. Anda. Continua. Continua. Nem que agora que já saia mais devagar, com boa técnica na mesma, sentir que a técnica está a sair mal, aprenda e faz no ritmo que permita fazer uma técnica correta. Falta uns 20 segundos. Vamos. Ainda dá para fazer. Agora, agora, agora. Está quase. Está quase. Não faz tanto tempo. Aproveita. 5, 4, 3, 2, 1. Tempo. Bom trabalho. Recupera malta. Agora. Olha. Pode circular aí no teu espaço de treino. Vai normalizando a respiração. Olha. Agora. Vamos agora após terminar o treino. Escolhe ali aqueles 2, 3 alongamentos que gostas de fazer. Faz 2, 3 alongamentos que te sintas bem. Agora, a terminar o treino. Ótimo. Ótimo. Aqui a malta já veio. Vamos lá no número. Ótimo. Excelente número. Ótimo. 44. Ora bem. Quando fez o professor? Não sei bem. Não foram muitos. Entre estar a ver o tempo e dizer-vos. Só por causa disso. Não é que eu estivesse muito cansado. Como se nota. Ok? Não. Não é por causa disso. Que eu não fiz muitos. Não sei como estar num dumbo tão grande. Não tem problema. Foram muitos. Malta. Foi um gosto estar com vocês. Espero que continuem bem. Eu sou João Pinheiro. Espero ver-vos brevemente. Ou então treinarmos brevemente outra vez. Até uma próxima. E continuem a seguir as aulas. Que vamos disponibilizando. Fiquem bem.